E salve galera do Youtube, eu sou o Lusca e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, Viego acabou de lançar, beleza? Salve esse personagem aqui, gostoso, parrudo E meu parceiro, Dele Dele, ok? E antes de você pensar em picar na ranked, antes de você tentar tacar com o Viego Topper Que você até não tá passando muito Presta atenção nesse vídeo, seu mecha-trefe, beleza? E essa que a gente vai ensinar aqui pra vocês, vídeos, runas, como funciona a mecânica do campeão É muito mais, isso mesmo, ó Então, vou ensinar pra vocês aqui um mega tutorial pra você sair aqui um mono Viego Eu vou ensinar tudo, chato, então antes de picar na ranked, tem muita gente que já tá fazendo build troll Ok? Lusca, por que build troll? Porque eu vou explicar pra vocês agora, começando com as habilidades do Viego Galerinha, só pra constar, mano, deixa eu voltar aqui pra eu sair aqui, vou faltar o Viego, chato Tem a passiva, dá um pouco de dano mágico Segundo, primeiro skill, um pouquinho de dano mágico Terceiro skill, dano mágico Quarto skill No caso, terceiro skill Dano mágico Só a ult E eu vi que tem retardado, mano, que já tá atacando build AP Sem nem entender como o personagem funciona, quais prós e contras do boneco Simplesmente atacando o Viego E tô nem aí É basicamente isso que tá acontecendo, mano E meus amigos O carinha mal lançou, pai O carinha mal lançou, para de inventar moda, seus deli-deli Então, antes de mais nada, deixa o likezão Se inscreve se for novo por aqui E, é claro, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Uma aulazinha aqui, básica Primeiro skill, ó Ele é tipo uma bilongada, uma lançada Segundo skill, pode carregar ou pode usar rápido Ele vai pra frente, se acertar, o cara vai stunar, beleza? Terceiro skill, ele solta a névoa E quando essa névoa, ó Se você acertou na parede, ela vai percorrer Ok? O local todo E nisso você ganha move speed E fica invisívelzinho se você ficar lá parado A ultimate do Viego Quem ele matar ou com a ultimate Ou que ele conseguir finalizar Ele simplesmente Na verdade é um autezinho assim, ó Um pula, aute dele Pra dar dano Você matando com ela Ou você matando normal Você consegue roubar as habilidades do inimigo Isso é muito bom, mano Tá ligado? Vai que tem um Veiga lá Você matou o Veiga Você já rouba a habilidade dele E consegue fazer a diferença Na TF Sapecando aquela ultimate Marota Entendeu? Então tem que ficar esperto O ultimate dele é um diferencial lústica Mas as esquerdas dele tem AP Dá pra gente fazer um APzinho? Dá pra gente fazer um AP, mano Claro Logo logo vai trazer umas builds de criacuda Mas no momento, chat É o certo que dá bom Não adianta vocês quererem inventar build Que é um personagem que não existe, mano Ok? Ele é um personagem que AD Ele tá batendo muito Tá destruindo muito na jungle Também no top Já enfiquei os no top Mas infelizmente eu não consegui Abrir partida com ele lá Porque os caras simplesmente É banho e terno Beleza? Mas vamos lá Que eu vou ensinar aqui Uma buildzinha marota As runas que eu tô Essas runas aqui Runa boa pra ele Tá batendo legal até Então vamos vender esses índios aqui Que a gente vai fazer uma buildzinha Mecha Treff Aqui eu vou tirar você Fazer uma build chat Composta Mas por sustento Entendeu? Eu acredito, mano Anjo guardião Hoje em dia É um item meio obsoleto A gente não precisa usar tanto Ó, vou vender o anjo Vou botar um soldinho aqui Luz que é porque é um soldinho Eu tô lá do vento soldinho E eu tô esterac Mas eu acho que o esterac Se encaixa bem Caso você não queira fazer Coletora Você pode fazer também Dupla guarda Aqui ó A gente tem um viego Que bate muito E tanca muito Essa literalmente É a build que eu vou usar Na rank É claro que as ordens Dos itens Podem ser alteradas Mas No geral Essa é a build que eu vou usar Na solo kill Por quê? Porque é uma build que eu vou bater Tá ligado? E vou aguentar apanhar, mano Não adianta você só Ser uma máquina De De Bater nos caras, pô Se no brilho te botar aqui o CDR Esse aqui é a build que eu vou usar, mano Tô falando pra vocês Eu vou usar Mas o viego O viego Ele tem uma vasta Pool, mano Que dá pra você fazer com ele Por quê? Porque ele é Muito versátil Você consegue fazer de Letalidade Vai dar bom Fazer um viego letalidade Ele vai bater muito também Um viego De letalidade Fazer um viego Mais focado Pro tanque Também vai dar bom Tá ligado? As skills dele Deixam ele muito versátil Entendeu? Deixa ele muito Safe De você jogar, cara É claro que logo Logo a gente vai fazer Uma build híbrida Que encaixa um apzinho também Vai te dar mais skills Mais dano Nesses skills Nas outras habilidades Eu vou fazer aqui Já uma variação, mano De uma build Que seja híbrida Que você já tem Uma noção Mais ou menos Como seria Então Vocês aí que aguardaram Ver esse review Aguardaram certo, cara Essa belezinha aqui Só aí a gente já tá Batendo legal Só aí a gente já tá Com muito dano, mano Vou manter Tá ligado esses dois itens aqui Que eu preciso ter Uma curazinha legal E aqui a gente faz um anjo Pronto Vamos ver lá agora O nosso dano mágico Ao bater nos caras, ó Com um dano mágico Dano mágico Vamos ver nossas skills Foi deletado E a gente não perdeu De jeito Pra que a gente tá regenerando Muito Ó, chat Continuando Olha o dano mágico Aqui que a gente bate, mano Dano mágico Zinho legal Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Esse que o shot Mano Interessante, chat Deixa eu ver Deixa eu ver agora O Vigo full AP Gostei mais De ela D, mano Ele híbrido Já vi que Pelo menos com esses itens Não funciona muito não Mas vamos ver o Vigo AP Como seria Fazer a coroa E por último Ah, a luz Que a mãozinha Isso foi o Nefado Mas bora ver Como ele vai sair, caralho Ó, nosso segundo skill Caralho 800 de dano mágico Que porra é essa, maluco? O Pioque é bom, mano O Pioque ficou bom, mano Poxa Na humilde Eu curto demais O Pioque é bom, mano E lá, Pioque eu achei Que ele deu mais dano Que porra é essa, mano? Ele tá um personagem No meu review aqui Tá um personagem interessante Não tá muito quebrado Eu não vi o Vigo Ter esse absurdo todo Tá ligado? Mas também Ele não tá fraco, mano Então Desculpa aí o barulho, chat Ele viu um personagem Bastante balanceado até Olha o dano Chegando a bater Chegando a bater um Cai da P, mano Tá legalzinho Então esse foi o vídeo de hoje Beleza? Pra que vocês tenham curtido Aí um review do personagem Dicasinhas aí Pra vocês marotas Se gostou Likezão Se inscreve Se for novo por aqui Muito obrigado Por assistir Aí fica aqui dentro de vocês Se vocês não querem fazer Ilha P ou Ilha D Mas eu vou trazer ele no top Com as runazinhas Com a build mais pra frente Beijão Tchau, tchau E espero Como é que se ganham aqui? Eu não faço um ganho Fui Tchau 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 Tchau